Meus caros gamers, meus caros internautas, pensávamos que 2020 não poderia ser pior, nada poderia ser mais mortal, né, do que toda essa situação que a gente já teve, quase terceira guerra mundial, Austrália pegando fogo, depois começou esse vírus, agora a NASA anunciou que existem OVNIs, protestos nos Estados Unidos, crise econômica, cara, tá tudo querendo matar a gente, tudo querendo matar a gente mesmo. E agora, qual que é a próxima da vez? Senhoras e senhores, fodeu, a EA Games tá querendo comprar a franquia Batman, franquia Mortal Kombat e todo o resto da Warner Brothers Interactive. Se vocês achavam que já tava ruim as microtransações do MK, se prepara, porque vai virar Ultimate Team. Galera, quem falou que vocês é online na central, e agora é o Watchmen, vou mostrar pra vocês todas as notícias desse caso aqui, que honestamente, cara, fodeu de vez, cara, fodeu muito, fodeu muito numa situação dessas. Eu achei que não podia ficar pior 2020, mas sabendo da possibilidade da EA Games comprar a Warner, comprar praticamente todas as franquias e ter o direito sobre fazer os jogos delas, meu amigo, você vai jogar Mortal Kombat, você vai tá lá de quitando e vai falar assim, ó, pague aqui 20 centavos para você dar um soco, e aí quem tiver o cartão mais rápido vai ganhar a luta. Mano, eu tô com muito medo, Lion, porque a gente tem aqui na Warner um dos... nas melhores franquias, um dos jogos mais amados da última geração, né? Inclusive o último Batman, caramba, velho, eu não acredito que a EA pode comprar isso. Mano, é realmente preocupante e... já vai se preparando mentalmente, que todo fatality que você for dar vai ser por mil cotransações, se preparem. Olha, a gente vai passar todas as informações dessa notícia bizarra pra vocês, vocês vão ficar ciente de tudo, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, uma meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que, de acordo com recentes informações, a Warner Brothers Interactive Entertainment está à venda. E isso significa que algumas das propriedades mais conhecidas e mais amadas do mundo dos games vai passar pra outras companhias. A Warner Brothers Interactive Entertainment é uma publisher norte-americana, né? Em outras palavras, é tipo uma EA, né? Tipo uma Activision. Ela distribui, publica diversos jogos de diversos estúdios. E é claro que, se a Warner Brothers Interactive Entertainment está à venda, quem comprar vai ganhar toda a publisher e todos os estúdios que vêm com ela. E aí fodeu, porque de acordo com a CNBC, a AT&T, que é a dona da Warner Brothers, está procurando de vendas, né, para sua divisão de games. E ela pode obter até 4 bilhões de dólares num negócio desses. De acordo com fontes da CNBC, é assegurado que Take-Two Interactive, EA Games e Activision Blizzard estão interessadas em comprar, mas até agora nada está assegurado e as discussões ocorrem de forma privada. E cara, pra você ter uma noção, a Warner Brothers Interactive é dona de coisas nada menos que, por exemplo, jogos da franquia Harry Potter, jogos da franquia Game of Thrones, todos os jogos de Lego que existem no mundo, claro, Mortal Kombat, a gente tem Scribblenuts, a gente tem Middle Earth e todos os jogos da DC Comics, que, claro, incluem o Injustice, franquia Injustice e, é claro, a franquia Batman. Então, galera, se preparem. Porque, independente, olha só, a gente falou da EA, a gente botou até EA no título, mas se não for a EA, é a Take-Two ou a Activision Blizzard. Então, assim, independente de quem comprar essa desgraça, vai ter microtransação até o cu fazer bico. A capa do Batman vai ser paga por microtransação e, pra acessar o Batmóvel, você vai ter que comprar uma chave literal de acesso. Cara, eu tô com medo. Eu tô com muito medo porque são, pra mim, tipo, três das piores companhias em questão de microtransação que eu já vi na minha vida. Eu tô preocupado mesmo. Cara, se tiver que escolher uma das três, a gente tem que fazer um Duny Duny-T aqui e qual sair tá ruim, tá ligado? Porque eu vi a galera comentando que a Take-Two seria a menos pior. Mas, sinceramente, galera, vocês viram o último WWE? O que aconteceu com ele? Na moral, velho, a EA microtransação... E tem aquela coisa, né? Se a EA ganha os direitos e compra por 4 bilhões a Warns, a divisão de games deles, eu acho que as microtransações é só um plus. Porque a gente tá falando de uma empresa que faz jogos ruchados, que nem sempre estão prontos. Então, automaticamente, o game já vem com microtransação e quebrado, né? Né? FIFA, né? Anthem. Tem vários aí, vários exemplos pra vocês. E sem contar que, se eu não gostar do jogo e se ele fracassar, eu ainda fecho o estúdio. Então, a microtransação é só um... Sei lá, 10, 20% do problema, tá, galera? Então, o estúdio lá do Injustice, que você gosta, Netherrealm, pode ser fechada. Do Mortal Kombat, pode ser fechada. Olha só que incrível. E a Take-Two, né? Com os bugs. E a Activision Blizzard, que tá na decadência aí total, né? É censura, é jogo cagado. É, vocês não têm celular pra jogar o Diablo, não? Então, sinceramente, Léo, tamo ferrado de qualquer jeito, velho. A gente tem que torcer, sabe pra quê? Pro novo CEO que tá entrando aí pra comandar a Warner, não vender esse ativo. Porque pelo que eu vi na matéria original da CNBC, ele não queria vender lá uma parada de TV e tal, e queria vender a divisão de games. Então, tenso, cara. Tenso, mano. É complicado, porque eles querem racionalizar nessa questão, eles querem, tipo, terceirizar. Eles querem deixar mais aberto. Ah, essa propriedade aqui você pode fazer, foda-se, o problema é seu. Tipo, eles querem tirar esse peso das costas dele e tá caindo na companhia. É. Só que, cara, você tem noção da merda que isso pode resultar? Porque, veja bem, atualmente, os jogos da Warner, pra mim, são fantásticos. Olha, a gente teve Injustice, Injustice 2, dois putas jogões. A gente teve toda a franquia Mortal Kombat. Mortal Kombat 11, pra mim, é, tipo, o melhor jogo de luta da história. Ponto. O problema é só a microtransação. A microtransação é um câncer. As microtransações de MK11 é o problema que não faz eu jogar mais, porque não tem progressão no jogo. Mas o jogo é fantástico. A gente tem toda a franquia Batman Arkham, que é, tipo, um dos melhores jogos... É o melhor jogo de super-herói da história. Ponto. Não tem comparação. Nada supera a Batman. A gente tem também Middle Earth. Mano, a franquia Middle Earth é fantástica. Cara, a gente teve Mad Max. É, tipo, uma joia que poucas pessoas jogaram. Mas o jogo do Mad Max é incrível, galera. É incrível. E é claro que a gente tem o quê? Lego. E qualquer jogo de Lego é, tipo, uma impressora de dinheiro 3D, né? Você fez um jogo de Lego, você ganhou bilhões. Então, assim, a Warner Brothers Interactive é muito valiosa. E tem muito jogo foda. E você passa pra essas companhias a direção, fodeu. Porque eu já achava ruim as microtransações do MK11. Eu já achava ruim as microtransações que a gente tem atualmente no Warner Brothers. Se passar pra essas companhias, fodeu. Take-Two Interactive, como você tava falando, talvez é a menos pior, porque a Take-Two é dona do GTA. Mas, galera, olha o GTA Online hoje em dia, caralho. Você vai comprar uma caneta BIC no GTA, é 15 milhão, seu filho da puta. Você quer que eu faça o quê? Fodeu. Ficaria feliz se eu visse nessa notícia aqui, ó. CG Project Red quer comprar a Warner. Eu ia falar, meu Deus, compra agora, por favor. Meu sonho. Eu dou aqui, vocês querem que eu faça uma donation? Eu dou aqui, faz um PayPal aí, a gente ajuda. Mas, porra, Take-Two, mano. EA Games. Cara, eu não preciso nem falar nada. Todo mundo sabe o que é a porra da EA aqui. Porra, a EA, dona dessa merda. Quer um exemplo bom? Star Wars, cara. Eu me lembro que lá em 2000 e pouco, 2010, 2012, a Disney fechou acordo com a EA, falando que Star Wars era exclusivo em questão de videogame. Lançaram a porra do Battlefront, lançaram a porra do Battlefront 2. Cara, só foram acertar a mão agora, recentemente, com o Jedi Fallen Order. Mas demorou, hein? Demorou, demorou. E foi... O Jedi Fallen Order foi um milagre. Porque a EA nunca teria feito um jogo single player de Star Wars se ela não tivesse um desespero. Então, assim, uma bosta. E, é claro, Activision Blizzard, que é a porra da censura do caralho, né? Que é joguinho de celular, né? E o pior, ia ter o quê? Ia ter Batman todo santo ano. Ia virar Call of Batman, né? Batman of Duty. Mortal Watch 3. Sei lá, mano. E uma DLC do Coringa todo ano também. Mano, todo ano ia ter um jogo milkado, assim, farmado por essas companhias. Então, assim, eu tô pasmo, cara. Eu tô realmente com muito medo. Eu realmente espero que essas notícias aqui que a CNB tá trazendo pra gente seja fake news. Ou, se for verdade, pelo menos que nenhuma dessas companhias compre. Porque, cara, é... É muito merda. Eu não sei, velho. É muito merda. Eu espero que não seja EA, velho. Porque já pensou daqui uns anos? Porque a EA já fechou a Visceral. Já fechou a Maxis. Então, pra eles fechar, por exemplo, também a Bioware da vida, eu não duvido, cara. Vocês acham que eles comprem... Mano, a EA já comprou muito estúdio bom. Com muita franquia boa. E o que eles fizeram? Eles mataram os jogos e fecharam o estúdio. Então... Pra vocês terem uma noção... Eu acho que, como você falou, White, o pior de todos é a EA. Porque é o medo, né? É o medo. Pensa... É sempre assim. A EA compra o estúdio, faz um jogo. Se o jogo não dá muita grana, eles fecham. Vocês se lembram do... Da galera do The Sims, a galera do Sin City? É a Maxis. Eles fecharam a Maxis. Hoje tem uma Maxis, mas não é a Maxis original. Todos os criadores originais da Maxis já eram. Você lembra da galera do Need for Speed? A Black Box Studios, que é quem fez Underground, Most Wanted, Carbon. Então, fecharam também. Quem tá fazendo agora? Agora tá aí uma Criterion aí, horrorosa. A Pandemic também, que tinha feito jogos fantásticos. Fez The Saboteer. Fez também a franquia Mercenaries. Também maravilhosa. Fechou. Mano, a galera do Dead Space. O estúdio do Dead Space, eu esqueci o nome. Que fez também o Battlefield Hardline. Mano, fechou, velho. A EA, assim, se ela compra um estúdio e o estúdio faz um jogo que não vendeu tão bem, eles simplesmente fecham, cara. Isso é a pior coisa do mundo. Já pensou? A EA compra o Warner, vai lá e lança um novo Middle Earth. Lançou um Middle Earth, não sei das quantas. Ah, não deu tanta grana. Estúdio é fechado. Porra. Os caras compram lá a galera lá que fez o Batman Arkham. Já pensou? O novo Batman Arkham não dá tanto dinheiro. Os caras fecham o estúdio do Batman Arkham. Fudeu. Então, assim, o problema da EA é que a EA mata estúdios. Então, eu não sei o que é pior, White. Sim. Eu não sei o que é pior. A gente ter os nossos jogos completamente e totalmente desvididos em DLC pra tudo quanto é lado, ou sendo farmados e milkados que nem Activision faz com Call of Duty, ou eles sofrendo o risco de você fechar a qualquer momento em EA. Você pode escolher. Você pode escolher qual dos três é menos pior. Pra mim é tudo uma bosta. E é como você mesmo diz. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. E a desenvolvedora do Dead Space é a Visceral. Foi a Visceral. A Visceral Games. E que também foi fechada recentemente depois de cancelarem o Star Wars que eles estavam fazendo, né? Então, tipo, mano, a EA nunca dá uma bola dentro, velho. A gente critica pra caramba a EA aqui. A gente fala mal deles. Mas, em compensação, a gente gosta das franquias. Então, tipo, se hoje uma empresa chegasse. Eu vou pegar todas as franquias da EA e vou fazer os jogos. Tipo, uma CD. Vou fazer os jogos da EA. Mano, a gente ia aplaudir. Porque a gente gosta dos jogos da EA. Mas a gente não gosta da empresa. Porque os caras são horríveis na administração, velho. Não tem como defender. Então, mano, escolhe a EA, galera. O que vocês preferem? Vocês preferem a Blizzard? Vocês preferem a EA? Ou a Take-Two? Façam suas apostas. Qual vai ser o próximo jogo cagado aí dos estúdios da Warner que talvez serão vendidos? Por favor, CD Projekt Red, se você está nos ouvindo, tenha a clemença de nossa alma. Dá um chapéu na EA. Dá um chapéu na EA. Por favor, compre a Warner CD Projekt Red. Por favor. Vamos fazer um crown de funding pra ajudar eles a comprar? Bora, bora movimentar dinheiro, galera. No mundo tem 7 bilhões de pessoas. Se 4 bilhões derem 1 real, a gente consegue comprar. O que vocês acham? Aí tá feito, mano. Tá feito. Olha, o desespero tá grande. Eu tô com muito medo e honestamente eu não sei o que é pior. Olha, galera. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessas notícias terríveis, né? De que alguma das nossas franquias mais amadas do mundo dos games vão passar pra mão de uma dessas 3 companhias horrorosas. Eu pergunto pra vocês. O que vocês me dizem disso tudo? Qual que é o menos pior? O que vocês acham que vai rolar? Deixa o seu opinion nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o Wyatt. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. E até mais.